E assim seguimos com o Repórter Cidadão. E você sabe, sábado é dia de histórias, dia de a gente bater um papo, conhecer mais das pessoas da nossa região. Hoje a história é de Pato Branco, o casal que aqui está comigo, Dona Excelência e Donis, moram aqui praticamente a vida inteira. Com imagens de Paulo Tessar, a gente começa esta edição do quadro Na Sua Casa, numa história maravilhosa que vai emocionar. E é da sala da Dona Cirlei e do seu Idones que a gente começa, agora sim, bater um papo para conhecer mais sobre essa família que está em Pato Branco desde sempre, por assim dizer. Eu digo desde sempre, Dona Cirlei, porque a senhora veio do Rio Grande do Sul com quantos dias de vida? Com quarenta e seis dias. Quarenta e seis dias. E qual que era o município lá? Falei em Filho, município de Lagoa Vermelha. Olha só, daí veio para Pato Branco. Vim para Pato Branco. E aqui ficou a vida inteira, né? A vida inteira, só que quase sete e cinco. Vai fazer sete e cinco? Em agosto. Em agosto. Aliás, o senhor está de aniversário esta semana, né, sr. Dona? Ontem. Ontem. Tem bolo lá para você comer. E quantos anos, sr. Dona? Nem tem quanto, né? Não. Sessenta e... Meia nove. Meia nove. Ah, olha só. Mas o senhor é de Chopinzinho? Chopinzinho. Mas aí veio para Pato Branco jovem ainda, senhor? É, velho. Dezesseis anos ele tinha. Dezesseis anos, dezessete. Está até hoje aqui. Firme e forte. Firme e forte. E aí fiz amizade com o pessoal, jogando bola aqui e ali. Nós tinha um campo aqui, onde tem o condomínio e tem o mar, né? Ali, depois das cinco da tarde, era um fervo. Tinha o tal do seu Guilherme Rosa, que comandava ali, um senhor de idade. Era o Campinho do Rosa. Era o Campo do Rosa. Ele era... Ele gastava tudo o dinheiro dele, só o futebol da turma dele, sabe? Ele pagava tudo. Ele era doente por esporte, né? Então, toda tarde a gente estava ali. E nos domingos, então, começava de manhã e até de noite, jogando bola. Fazia torneio. É, não era só futebol, era bolita, volo. Tudo ali. Tudo ali. Tudo. Era o fervo, era ali. O bairro Santa Teresinha era famoso. Os meus pais, nós moramos sempre na Xingu aqui. Era só mato. Para trazer as madeiras, para construir a nossa primeira casa ali. Puxava com uma carroça, assim, não tinha estrada ali, rua. Mato. Era um carreirão. E agora, quando a senhora olha assim? Quando nós viemos morar aqui há 33 anos, né, Dayana? 32 anos faz. Aqui não tinha nem, era só valetão. Não tinha casa, não tinha nada. Era bem pouquinho. E vocês imaginavam que ia virar isso? Não, mas é que nós daí compramos aqui, é onde o dinheiro deu, né? Mas é tão bonito o lugar aqui, né? Mas é, mas se tu conhecesse quando nós viemos aqui, não era bonito. Nossa senhora. Tinha coragem de comprar. Só tinha casa pendurada aqui. Nós faz 50 e poucos, agora em dezembro vai fazer 50 anos de casado. Nós só reformamos. Daí com o vendaval estragou bastante também a nossa casa, né? Perdeu muita coisa da casa? Da parte de cima quase tudo. Cama, guarda-roupa. Porque arrancou o telhado inteiro, foi parar lá, lá atrás. Daí quebrou tudo os vidros, os forros eram de madeira, caiu tudo. A cozinha virou kitnet e abriga toda a família. A cobertura da casa foi destruída com o vendaval acompanhado de graniz do último dia 5 de outubro. Nossa, foi feio aqui no nosso bairro. Pegou bastante casa no Grêmio ali, destruiu tudo. Meu Deus. Foi, veio um ciclone. Foi de madrugada? Era duas horas da manhã, estava um calor insuportável. E daí eu abri a janela e digo, não é barulho do avião. Eu falei para ele, eu acho que é um temporal daqui. Daí, a minha outra filha tinha uma moto e o nosso carro estava ali. Eu digo, vou recolher a moto para pôr o carro mais embaixo da laje, né? E a minha mãe estava aqui comigo. Com 70 e poucos anos na época ali, né? Agora, ela já faleceu, vai fazer 5 anos, com 94 anos. Nunca ficou doente, caiu. Daí deu Alzheimer, né? Ela morava aqui comigo. Daí, quando o Idônia estava pondo o carro para cá, eu vi o ciclone vindo assim, ó. Vinha rodeando dela. Eu digo, saia pela outra porta e as meninas estavam dormindo aqui em cima. Daí eu subi correndo, me matei na escada ali e puxei as duas e descemos para baixo. Tudo para baixo da mesa. Não, olha, foi terrível, terrível, terrível. Meu Deus, não gosto nem de me lembrar. É um atraso de vida, mas eu sempre digo para Deus, o que é para nós, nós temos que aceitar, né? Demorou muitos anos para se recuperar de novo? Demorou. Caiu todos os muros, ele trabalhava com pintura, eu de empregada doméstica e daí o dinheiro não... Cinco meses depois nós sofremos um acidente. Quando começamos a organizar... Quando comecemos a organizar, aí foi um baque. Mas a gente tem muito amigo, muito, muito, e a gente se recuperou. Quando estava dando certo, organizando as coisas, um acidente. Quando estava dando certo, deu acidente. Foi muito grave o acidente, senhor Idônia? O Idônia quebrou a bacia, quebrou o rosto ali. Ah, um acidente de carro. Quadril. Ah, ele agora, devido a esse acidente, ele teve que colocar uma prótese no quadril. E foi aonde o acidente? O acidente foi aqui no trevo. Aqui, nesse trevinho que tem para cima, aqui, depois do mercado ali. E aí, para se recuperar desse baque, esse segundo baque? Aí, aí foi terrível, né? Daí comecei a fazer doce, isso, aquilo, para vender. Nós tínhamos muitos amigos e o Idônia ficou quase um ano sem trabalhar. Meu Deus. Cheio, cheio, cheio de serviço. Meu Deus, o senhor, daí não podia fazer nada, né? Tinha que ir dando uma volta por cima. Ele trabalhava na construtora do seu Zamberlã e do seu Lourdes Matos, já falecido. E daí eles queriam se mudar urgente para o apartamento. Direto, direto. Aí, era umas três horas da tarde, eu falei que eu ia... Era às quatro horas o casamento, não se viu. O casal ia casar? Nós ia casar. Ah, vocês dois iam casar? Nós dois. Às quatro casamentos o senhor estava trabalhando? Nós já estava morando junto há um ano. Mas daí, cada um, vamos casar, vamos organizar, marcamos o horário, tudo certo. Era três horas, né? Era às quatro horas o casamento. Quatro horas. Era? Era umas vinte para as quatro, era aqui no centro, né? O prédio ali do seu Andreata. E aí, senhor? Aí, eu falei pro seu Salvador, seu Salvador, eu preciso dar uma saída agora, três e pouco. Mas eu só vou, eu sei que o senhor está comprando, eu só vou aqui e vou casar, vou aqui no fórum e daí eu já volto a trabalhar. O senhor não falou isso. Todo mundo essa história. E ninguém acreditava. O senhor casou e voltou pra obra? Claro. Claro, voltou pra obra. Mas eu não acredito. E nós morava atrás do Alexandre, não tinha luz, não tinha geladeira, né? Nós já tinha nossa casinha. Eu e meu pai que construímos a nossa casa. Nós puxávamos as madeiras aqui do Simeão, perto do Grêmio, que tinha uma madeireira, nas costas. As madeiras, é verdade? Fiz três cateterismos e tudo isso aí. E daí vivia internado. E eu comecei a ajudar ele nas pinturas. Nós trabalhava de fim de semana, de sábado, de domingo. Ele tinha, ele jogava no time da policlínica ali com o doutor Mussi, com todos esses médicos ali. Ele, a gente trabalhava de fim de semana, de noite. Pra dar conta. Pra dar conta, e foi indo e indo. As meninas, duas, tem faculdade e graças a Deus, aquela ali começou a trabalhar com quatorze anos, né? A Daniele também, com quatorze anos, ela fazia faculdade em Palmas. Nós não tinha dinheiro, às vezes, nem pra ela fazer um xerox. Mas foi, elas sofreram também. E não dá orgulho agora? Dá. Então, quer dizer que boa parte das casas, foi o senhor que pintou a sua idadeira. É, não dá nem pra contar quanto, mas é... É, dá empate, eu acho. E com dois netos, homem, e não poder jogar bola com os netos. É, pior é o neto. Mas o coração, imagina que tá tranquilo agora, né? Tá, a gente tá bem, graças. As meninas também, o que nós precisar, elas ajudam, nós. Nossa, não podemos se queixar. Tamo bem, mas é muito em casa, assim. Eu também nunca fui de ficar em casa. Eu sempre digo, eu carregava uma carreta nas costas, agora nem um carrinho de mão. Seu Idônia, só pra gente ir, porque a conversa tá boa e vai passando rápido, né? É, rapaz. Me conta um pouquinho do futebol, seu Idônia. Jogou aonde? Ah, eu, a época do Palmeiras aqui, né? O Palmeiras tinha um time muito bom, né? E eu entrei ali. O senhor era o quê? Atacante? Não, eu era lateral direito. E eu era o que corria. É. Dá saudade daquela época, só? Meu Deus do céu, hoje não existe futebol, mas é. Naquela época era garra, era. Você não queria perder, nunca, né? Era, naquela época, futebol era, nossa, pode ver pelas fotos. Isso, vai mais. Palmeiras e Grêmio, de Porto Alegre. Você jogou contra o Grêmio, seu Idônia. Contra o Grêmio. E como é que foi esse jogo aqui, senhor? Esse aqui, nós perdemos, acho que deu um a zero, se não me engano. Foi a onda esse jogo, né? Foi lá no estádio do Palmeiras, né? Lá, nesse estádio. Nos pioneiros? É, nos pioneiros. Nossa, e parece tão maior o estádio. Olha quanta gente. É, tem um pôster grande ali também. Aqui eles ficaram campeão, não me lembro de que jogo que vocês ficaram campeão. Aqui era só cara bom de bola, o chinesinho, o bodinho, esse Paulinho, que é um baita do goleiro. Meu Deus do céu. Que bacana, é história, né? O povo ia, o povo ia no estádio. O seu pai trocou uma casa por uma radiola. É, tinha rádio, tudo assim. E vinham os vizinhos com o tal Rodeio Coringa que tinha, era Rodeio Coringa que tinha do Rio Grande do Sul, um programa no rádio nos domingos, vinham lá assistir. Mas você, ele tinha noção do que ele estava fazendo? Não sei. Ele sabia que estava jogando fora tanto patrimônio? Não sei. Não sei. Olha, eu gosto de rádio, mas por uma casa, eu não sei. Trocou por uma casa. Meu Deus do céu. É, a gente não mandava neles, era eles que mandavam na gente. Eu levava a comida de manhã, quando nós ia trabalhar de manhã, almoçava no serviço, era 20 minutos, meia hora para almoçar e depois, de novo, até escurecer. Fazia o almoço à noite. Ele lidou muito com massa corrida também, sabe? Eles pegavam esses prédios aí para... E naquela época não tinha tinta à base de água, né? Era tudo com solvente, né? Então aquilo... Essas pinturas de óleo, de esmalte, não existe mais. Às vezes eu sentia que parecia que estava inchada a cabeça, né? Aquele cheiro forte de solvente, de tinder, né? E a dor no corpo, porque o dia inteiro, com o rolo lá... O dia inteiro, subindo escada e descendo escada. Sol. Sol, ixi! Nesses dias de sol quente, eu disse para ele que estávamos nós pintando tijolinho com 40 graus de calor lá, de joelho, de tudo que é tipo, né? Mas vale a pena. Mas eu tenho certeza que tudo isso que viveu vale de experiência e referência para os filhos, né? Vale, para os meus filhos, para os meus netos também, graças a Deus que estão bem. A gente ouve histórias como essa da dona Cilei e também do seu dono, a gente pensa, a gente reclama, né? Então... Reclama, tem gente... Eu, quando assisto televisão, que eu vejo e digo, meu Deus do céu, nós somos dez irmãos na minha família. Tem dois falecidos, os dois mais velhos. Dez irmãos e meu pai e a minha mãe se separaram. E daí a gente foi... Daí o sofrimento foi grande de criança. Teve que trabalhar. Teve que trabalhar. A gente é tudo nós de criança, nós trabalhava, minha mãe lavava roupa para fora. A gente, criança, andava com as trouxas de roupa entregando e lavando. E não era água encanada, máquina de lavar roupa, não tinha nada disso aí. Não ia fazer como? Nós tinha poço para água, né? Ali, aqui na Xingu, pertinho do Teomar ali. Não sei se tu viu que tem uma academia ali. Sim. Ali foi a última casa que era nossa, aquela casinha velha que tinha ali. Porque nós tinha mais uma ali do lado, tinha mais outra, tinha mais duas para cá. Mas meu pai e a minha mãe apanharam tudo fora. O meu pai tinha uma mulher aqui, uma mulher ali. E daí ele vendia uma casa e a minha mãe assinava. Nossa, querida, nem tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha nem noção. Olha quanta coisa a gente podia ter. Se tiver que dar conselhos, seu Idones, para a juventude, para quem está assistindo, não importa. O importante é a experiência de vida do seu Idones, diria o que agora? Não, eu consegui praticamente o que eu queria. Ter uma família, ser respeitado, respeitar as pessoas e ter amizade. O senhor está tranquilo? Cabeça tranquila. Esse seria o conselho do senhor? Você realmente respeitar, fazer amizade? Amizade. Pato Branco, todo mundo me conhece. E seguir em frente? E seguir em frente. Olha, casal terriboso é vocês dois. Não tem a diversidade que segurou vocês, né? Não tem. Graças a Deus, a gente tem força. A vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte. Dona Acelê, obrigado por receber a gente. Para abrir as portas da sua casa, do seu coração e compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Muito obrigado a você, obrigado a você, do seu coração. Senhor Idones, obrigado, viu? Obrigado a você. Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. É com esse exemplo de força, de enfrentar mesmo as adversidades, de que com muito trabalho e seguir em frente, a vida dá certo, se a gente quiser, né? Que a gente conclui esta edição do quadro na sua casa, que a gracia, de que aquece o coração da gente a cada final de semana com belas histórias, que é o caso da Dona Acelê, do seu Idones, com uma família linda, que formou depois de tanto trabalho e de tanta coisa que aconteceu, mas prova pra gente que se quer dar certo. A gente volta no final de semana que vem com mais histórias, contando e conhecendo mais a vida da gente, que é da gente, né? No final de semana a gente volta e eu fico por aqui batendo mais um papinho, viu? Até mais. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só e o que seria do mundo sem Ele?